Música Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição vamos tratar de um assunto bastante presente na vida de todos nós, a mobilidade urbana. Você vai conhecer um pouco dos projetos em andamento na capital que podem melhorar o trânsito e a qualidade do transporte público. No estúdio vamos falar dos desafios e conhecer o trabalho da Câmara Temática sobre Mobilidade Urbana do Craya Minas. E ainda tem uma reportagem especial sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Não saia daí, o programa está só começando. Música A cada dia fica mais difícil o deslocamento dentro da capital mineira e se for pensar em região metropolitana a situação complica ainda mais. Preso no trânsito é impossível não pensar, afinal isso pode mudar? Projetos existem e recentemente um levantamento mostrou como eles devem ser melhor aplicados. Você vai conhecer agora o que o estado e município planejam quando o assunto é mobilidade urbana. Mobilidade urbana pode ser percebida no ato de embarcar em um ônibus com a certeza que vamos ter uma viagem confortável e dentro do horário. Usar o automóvel quando necessário, ter alternativas para deixar o veículo na garagem e ir a pé, de bicicleta ou usando transporte coletivo. Se melhorasse isso tudo, melhoraria também o trânsito, né? Tá difícil, viu? Tá muito complicado, ônibus estão engarrando muito. Tem uma hora que você pega o metrô que ele tá vazio. É o engarrafamento todos os dias. As reclamações se repetem e são bastante comuns quando o assunto é trânsito. Obras viárias são feitas para melhorar o tráfego. Mesmo assim, nem sempre é possível escapar dos congestionamentos. Em Belo Horizonte são mais de um milhão e meio de veículos. Pensando nisso, a Prefeitura da capital desenvolve ações para incentivar a mobilidade sustentável, onde o pedestre e o transporte coletivo são priorizados. A BH Trans trabalha atualmente com quatro grandes projetos, determinados através do plano de mobilidade elaborado em 2010. O primeiro engloba políticas de transporte e urbanas. De fato, a política urbana tem contribuído para descentralizar a cidade e isso tá em debate. Mas tem uma coisa de regionalizar, de chegar no nível da região, pensar um pouco a centralidade, trabalhar um pouco mais os pedacinhos da cidade, e a centralidade, os centros regionais. Então, dentro dos planos diretores regionais, a mobilidade é uma questão. A integração das redes, tanto de transporte, quanto de ciclovia, quanto de caminhamento a pé, passa a fazer parte da política urbana e não algo à parte. A segunda área trabalha para melhorar o transporte coletivo, realizando um conjunto de conexões entre o metrô e o BRT, agora chamado de MOVE. No terceiro setor, ações para o transporte não motorizado. E o quarto pilar que a gente tem defendido é o uso racional do automóvel. Então, com esses quatro pilares, a gente consegue criar uma mobilidade urbana, uma cidade com mobilidade urbana sustentável? Ainda não sabemos. O que a gente tem certeza é que é esse o caminho. Tudo isso é elaborado com base em estudos, numa frota de veículos que cresce, em média, 9% por ano. Em 2011, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o apoio do CREA Minas, realizou um levantamento para avaliar a mobilidade urbana por aqui, ou seja, como as pessoas se deslocam e quais meios de transporte elas escolhem. A pesquisa Origem e Destino ajudou a definir ações para melhorar o trânsito. Em 2002, a participação do transporte coletivo era cerca de 50% de todos os deslocamentos que eram realizados. Na pesquisa de 2012, esse percentual foi reduzido a cerca de 30%. Isso quer dizer que as pessoas diminuíram o número de deslocamentos por ônibus? Não de forma absoluta, mas de forma proporcional, o carro e as motos aumentaram mais do que o crescimento do transporte coletivo. Esse cenário coloca para nós que, se nada for feito para os próximos 10 anos, nós vamos chegar em uma situação de caos completo. A pesquisa ficou pronta em 2013. Foi aplicada em 34 municípios da região metropolitana. A cada 10 anos, levantamentos como esse são feitos para diagnosticar a infraestrutura dos transportes e a viabilidade de novos investimentos. Entre os resultados, uma constatação de quem sai todos os dias para trabalhar. É necessário investir no transporte público, criar alternativas para os trajetos. Quais são as diretrizes para o investimento no transporte coletivo? Quais são as diretrizes do investimento nas intervenções viárias? Quais são as possibilidades de otimização de transporte não motorizado? Ou seja, não existe hoje um plano estruturado do transporte não motorizado dentro da região metropolitana. Então, todo esse conjunto de informações é que vão subsidiar, que vão contemplar, que vão estar colocadas dentro do plano de mobilidade. E não utilizar uma estrutura já existente. É assim no projeto Trem. A proposta é reativar linhas de ferrovias que cortam a região metropolitana da capital para o transporte de passageiros. A grande maioria dessa extensão, que são 192 quilômetros que estão sendo pensados de linhas, mas a grande maioria é a construção de uma linha adicional na faixa de domínio ao lado de onde já existe o traçado para o transporte de cargas. Isso diminui a necessidade de movimentação de terra, de custo de terraplanagem, diminui, obviamente, o investimento geral para a implantação dessas linhas. A previsão é que até metade de 2014, o processo licitatório para a linha A entre a cidade de Betim e o bairro Belvedere, na capital, esteja pronto. Outras linhas também estão previstas entre o bairro Horto e a cidade de Nova Lima e a ligação de Sete Lagoas ao mesmo bairro. Essa é a capilaridade do sistema que está sendo pensado, sempre interligando com o sistema de metrô e os sistemas de ônibus de cada uma dessas localidades. Entre as escolhas de qual transporte é o mais adequado, os especialistas concordam em um ponto. Pensar no coletivo, no transporte coletivo e na mobilidade como um todo, é, obviamente, pensar na qualidade de vida de toda a população metropolitana. Melhor, inclusive, a qualidade de vida do lugar, do bairro, do pedaço da cidade. Mas é também que esse tempo que a gente leva seja de uma outra qualidade, um pouco melhor para a gente. E o assunto também é uma preocupação do Craya Minas, que por meio da Câmara Temática de Mobilidade Urbana, promoveu um estudo detalhado do tema na região metropolitana de Belo Horizonte. O relatório completo fica pronto este ano. Para conversar com a gente sobre o trabalho, eu converso agora com o coordenador da Câmara, Oswaldo Deon. Oswaldo, prazer tê-lo aqui. Então, vamos começar. Então, antes de você falar um pouquinho desse relatório, desse trabalho, fala um pouquinho da Câmara, dessa Câmara Temática. Qual foi o objetivo da criação dessa Câmara? Bom, após a eleição do presidente Jobson, houve um trabalho de aproximação com a sociedade através de dois eixos que foram discutidos na campanha. O primeiro de inserção social, o segundo que diz respeito ao resgate da autoridade técnica. A Câmara foi criada no final de 2012, no intuito de fazer com que esses dois eixos pudessem se articular um dos principais gargalos da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a questão da mobilidade. Ou, se a gente quiser também, da falta de mobilidade. Pessoas gastam um tempo relativamente longo. Nós temos, por exemplo, agora dados que as pessoas gastam pelo menos uma hora para qualquer um dos seus deslocamentos. Estudantes, pessoas que trabalham, aquelas pessoas que vão atrás, por exemplo, de serviços de saúde, pessoas que vão se aproveitar de espetáculos culturais, que vão ao cinema, ou que precisam do sistema de transporte, levam, em média, 60 minutos para qualquer deslocamento. Então, esse é um problema muito sério na região metropolitana de Belo Horizonte. Não é um problema apenas do nosso município, mas um problema que é ligado aos 34 municípios da região. E isso gera uma série de problemas, não apenas pela quantidade de veículos nas vias públicas de Belo Horizonte, mas também porque as alternativas de transporte de média e alta capacidade parecem estar muito distantes de serem implantadas na nossa cidade, na região. Vocês fizeram, a partir de 2012 ainda, começaram workshops, pesquisas sobre esse tema e isso vão gerar relatórios, é isso? Fala um pouquinho desse trabalho. O que fizemos, Mayra, foi agregar uma série de técnicos, engenheiros de alta capacidade, gente com muita competência na área, em todas as empresas, instituições e também setores da sociedade civil ligados à área da mobilidade. Então, nós chamamos os principais fabricantes de equipamentos do Brasil, chamamos também os operadores, chamamos gente de universidade, pesquisadores, chamamos aquelas pessoas que têm interesse diretamente, associações de usuários, conversamos com as pessoas que já têm experiência na área e todas elas têm contribuído no intuito de poder oferecer as melhores sugestões. Nós queremos o melhor para Belo Horizonte, seja do ponto de vista da qualidade tecnológica, seja do ponto de vista do conforto, seja também do ponto de vista de tarifas mais adequadas aos níveis de renda médios da população de Belo Horizonte. Então, essa experiência de agregação de profissionais, ela permitiu que nós pudéssemos ir além dos limites que as instituições estabelecem. Então, as instituições decidiram no passado quais são seus modais preferidos, quais são suas maneiras de poder enxergar Belo Horizonte, de poder planejar Belo Horizonte, e a ideia do resgate da autoridade técnica tem a ver com o fato da centralidade do CREA para essa nova agregação. E nós temos realmente resultados muito interessantes. Nós nos aproximamos da Agência de Desenvolvimento, que é um organismo muito importante do sistema de planejamento do governo do Estado de Minas Gerais, nos aproximamos da BH Trans, da CBTU, nos aproximamos da Universidade Federal de Minas Gerais, da UNA, do Centro Universitário Unibh também, e de várias instituições ligadas a esse segmento. E a gente tem observado que todos querem participar, todos estão comprometidos com aquilo que o CREA também entende, que é uma grande prioridade da região, que é oferecer sugestões técnicas. Porque a gente sabe que entre a sugestão técnica de alta qualidade e a transformação disso em política pública, existem uma série de atores e também uma série de passos a serem tomados. Por isso a gente quer apresentar boas sugestões para que elas possam se tornar práticas do poder público no intuito de poder diminuir essas dificuldades que temos na região. Esse relatório vai ser entregue esse ano? Exatamente. O relatório vai ser entregue não só para a BH Trans, a Prefeitura de Belo Horizonte, mas para o governo federal também e estadual. Porque nós sabemos que, por exemplo, a CBTU, que é uma empresa ligada ao governo federal, opera a única linha de metrô que temos desde os anos 80, que é a linha 1 que articula a região do Eldorado, de Contagem, a região de Venda Nova, da Estação Vilarinho. E é um excelente trabalho feito pela operação da CBTU. Nós queremos que o governo federal se qualifique ainda mais, seja para poder operar novas linhas, seja para poder repassar aquilo que ele entende melhor que a operação de sistemas de alta capacidade. Nós também vamos entregar para o governo do Estado, porque todo o sistema metropolitano, articulado pela CETOP, pelo DER, faz com que as linhas que vêm de todos esses municípios cheguem até Belo Horizonte. E se isso não for construído de uma forma racional, articulada, se nós não tivermos um único sistema funcionando, quem sabe no futuro com um único cartão, para que as pessoas possam andar, não apenas no sistema de ônibus, no sistema de metrô, para que possam no futuro alugar bicicletas, para que as pessoas possam ter acesso, por exemplo, a VLT, os sistemas de monotrilho, para que toda a rede possa ser utilizada com um único cartão e que os trabalhadores possam se programar adquirindo, por exemplo, cartões com antecipação, para que isso possa tornar as viagens ainda mais baratas, para que isso possa, inclusive, significar a manutenção do sistema operado também pelas empresas privadas. Se isso não acontecer, nós acreditamos que, pelos dados que nós temos hoje, o sistema tende a entrar em colapso num futuro próximo. Então, já está, a gente já fica preocupado, é o que você falou, uma hora é o mínimo de deslocamento, às vezes, para algum local, né? E vocês participaram também da pesquisa Origem e Destino também, né? E fala um pouco dessa pesquisa. Isso, a partir dessa pesquisa, também deve ter deslanchado esse trabalho de vocês, né? A pesquisa observa o comportamento dos usuários, não apenas de sistemas de transporte, mas aqueles que já optaram em fugir do sistema público. Então, aqueles que andam a pé, aqueles que andam de automóveis e bicicleta, por exemplo. E a gente tem revelações surpreendentes que a pesquisa pôde salientar, né? Para a comunidade de técnicos. As pessoas estão, não só fugindo do sistema, mas as pessoas estão indo em direção aos sistemas individuais de transporte, em especial o automóvel. Há dez anos atrás, todos nós imaginávamos que as motocicletas iriam comprometer o sistema de transporte viário de Belo Horizonte. Isso não aconteceu. Hoje, o nosso problema são os automóveis. É uma pessoa em um automóvel, né? Frequentemente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas são multadas. Se elas não andam com uma pessoa apenas, né? Se duas pessoas não estão nos veículos, há multa. E as multas são realmente elevadas. Nós não queremos que isso aconteça em Belo Horizonte, mas é claro que o setor público tem um rol pequeno de alternativas, né? no intuito de poder melhorar. Sabemos que a pesquisa indica que algumas regiões têm uma demanda maior. Sabemos que a região centro-sul atrai muitas viagens. E é preciso pensar no planejamento urbano de Belo Horizonte para que haja uma descentralização. Não apenas da oferta de serviços públicos, mas também dos empregos. E que outras regiões também recebam empresas no intuito de poder descentralizar essas viagens. Mas, além das questões que dizem respeito à atração de viagens, nós temos as regiões que geram muitas viagens. Então, por exemplo, Ribeirão das Neves, a região de Contagem Betim, a região de Barreiro e Birité, a região de Santa Luzia, a região norte de Belo Horizonte, são regiões em que há uma demanda muito grande de viagens. E todos nós esperamos, essa comunidade, que o poder público, desde o governo federal até a BH Trans, sejam sensíveis a isso. não basta aumentar a disponibilidade de viagens na linha, na rede que nós temos, na linha 1. É preciso novas alternativas, sejam elas de metrô, de monotrilho, de VLT, de BRT, mas nós não podemos. É ficarmos ligados tão somente reféns do ônibus. O sistema de ônibus é um sistema muito importante, ele dá uma capilaridade importantíssima para poder chegar até regiões que outros sistemas de alta capacidade não chegariam, mas nós não estamos fadados a termos que utilizarmos apenas sistemas de ônibus em Belo Horizonte. É claro que o metrô, a CBTU, faz um trabalho muito importante, mas Belo Horizonte merece um sistema de metrô qualificado, um sistema de VLT, um sistema de monotrilho que possa, junto com aquilo que nós já temos, que são dezenas, milhares de alternativas que temos através de circulação por ônibus para que nós possamos ter um sistema realmente mais qualificado. Agora o nosso tempo está terminando, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho já esse ano de workshop sobre as rodovias. É um ponto importante também para desafogar a indústria, grãos, as rodovias são muito importantes, principalmente Minas Gerais, que é muito rica em rodovias. A malha viária é muito grande. Sim, é possível falar inclusive em mobilidade para esse tipo de discussão. Mas o problema maior é a qualidade, ou a baixa qualidade das principais rodovias federais em Minas Gerais. Nós temos uma grande malha, nós articulamos sul ao nordeste, o centro-oeste ao sudeste. Então nós somos um estado estratégico nesse país e precisamos de rodovias mais qualificadas. Há uma série de obras que estão sendo feitas e algumas concessões novas, obras em especial a BR-381, que vai passar por um processo de ampliação. A presidente Dilma esteve em governador Valadares recentemente, falando que haverá uma duplicação de Belo Oriente até essa cidade, e que nós teremos também novidades no que diz respeito à BR-040, em função da concessão feita ao final do ano passado a um consórcio chamado Invepar, que deve fazer obras desde Brasília até o Rio de Janeiro, passando aqui por um trecho realmente crítico, que é o trecho entre Belo Horizonte e a cidade de Conselheiro Lafayette. Nessa região é que nós temos o quadrilátero ferrífero. Muitas mineradoras, muitas empresas ligadas à siderurgia precisam fazer com que seus caminhões circulem. Nós temos em várias regiões pistas simples, por exemplo, na BR-040. Isso gera uma série de problemas. Muitos acidentes, pessoas perdem suas vidas, e há uma ineficiência muito grande também no que diz respeito às questões econômicas. Então, não é apenas necessário duplicar a BR-040. É preciso pensar em alternativas mais qualificadas de desenvolvimento. Sabemos que Minas Gerais tem uma riqueza mineral espetacular, é preciso fazer com que essa riqueza chegue, então, a produção de tudo aquilo que nós precisamos, como consumidores, como cidadãos. Mas é fundamental também de que isso possa ser feito de uma forma um pouco mais qualificada do que é feita hoje. Ok, então. Muito obrigada, Zó, pela participação aqui no programa. E volte para conversar com a gente o relatório dessa rodovia que promete ser um estudo muito importante também, não é isso? Muito obrigada. Prazer. Bom, gente, no próximo bloco, você vai saber mais sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e conhecer histórias de quem já passou pelo intercâmbio e de quem ainda está lá fora, aproveitando a oportunidade. Eu volto já. Inovar na busca de transformações Planejar Desenvolver possibilidades Executar Multiplicar sonhos e construir novas realidades A engenharia é a realização de tudo o que imaginamos até mesmo nas coisas mais simples CREA Minas Avançar com visão do futuro O seu bem-estar é o que importa pra gente O futuro é o nosso presente Pra você prosperar Em todo o Brasil O profissional do CREA Pode contar com a mútua Pra sua vida melhorar O caminho mais seguro Entre você e o seu futuro Começa na mútua É só se associar Mútua Mútua Quem pensa diferente Merece uma instituição financeira diferente Como o Cicobi, por exemplo Que tem tudo o que um banco tem Só que com muito mais vantagens Já somos mais de 2 milhões de associados O associado é dono e participa dos resultados Conta com mais de 2 mil pontos de atendimento em todo o Brasil A cada dia mais pessoas preferem o Cicobi Pense diferente você também Faça parte do Cicobi Enquanto uns estão voltando pra casa Outros já estão de malas prontas Para aprimorar o conhecimento fora do Brasil São os jovens participantes do Ciências Sem Fronteiras Vamos conhecer agora um pouco deste programa Pela experiência de dois estudantes de engenharia Lucas, que voltou da Holanda Cheio de planos E Leonardo, que está na Alemanha E já tem muita história pra contar Estas fotos mostram a possibilidade da troca de ideias e pesquisas De conhecer novas culturas Elas pertencem a Leonardo, que está na Alemanha Na cidade de Dortmund E estuda engenharia Pela internet conversamos com um brasileiro Para saber qual é o diferencial De fazer um intercâmbio assim A experiência pra mim está sendo inacreditável Porque aqui na Alemanha é muito diferente Você abre muito a cabeça Você conhece pessoas de diversos países É um país muito internacional E a gente acaba ampliando muito a nossa visão de mundo Essa é a minha principal mudança Assim que eu percebi em mim mesmo O estudante participa do Ciências Sem Fronteiras O programa foi criado em 2011 pelo governo federal A meta é distribuir mais de 100 mil bolsas até 2015 A maior parte delas vai para os alunos da graduação O objetivo é consolidar, expandir e internacionalizar A ciência e a tecnologia Produzidas em nossos laboratórios acadêmicos São várias áreas contempladas Entre elas, as engenharias e as demais áreas tecnológicas O que? O que? O que é que? O aluno deve ter nacionalidade brasileira. E concluído, no mínimo, 20% do curso ou até 90% do currículo previsto para o curso de graduação. Ainda é levado em consideração a nota do Enem para as provas realizadas a partir de 2009. A pontuação tem que ser igual ou maior que 600 pontos, ser um aluno com boas notas e não ter feito algum tipo de graduação no exterior, financiada pela CAPES ou pelo CNPq. A pontuação tem que ser igual ou maior que 600 pontos, ser um aluno com boas notas e não ter feito algum tipo de graduação no exterior. A pontuação tem que ser igual ou maior que 600 pontos, ser um aluno com boas notas e não ter feito algum tipo de graduação no exterior. E qual a expectativa de quem volta? A Holanda foi o país escolhido por Lucas. Ele curso em engenharia de produção na UFMG. Durante um ano, fez um intercâmbio na Universidade de Utrecht. Nesse tempo, descobriu que o Brasil está em alta lá fora. Por mais impressionante que isso possa parecer, o mundo todo agora, eu conheci gente do mundo inteiro, conheci chinês, australiano, indiano. O mundo todo agora tem uma simpatia muito grande pelo Brasil. O que eles estão vendo no Brasil é o que você vê naqueles filmes americanos antigos que o povo fala assim, a terra da oportunidade. Eles estão achando que o Brasil agora é a terra da oportunidade e eles têm um pouco de razão porque aqui tem muito problema para ser resolvido, então tem muito mercado. Na Holanda, o curso é feito em três anos. Outros dois anos são dedicados ao mestrado. A experiência vai servir para que o estudante articule conhecimentos que os coloque em prática aqui, no país em que nasceu. O povo está aberto e receptivo, esperando que a gente facilite a vida aqui e eu estou com essa vontade. Pegar as experiências que eu tive lá, dessa facilidade de vida e aplicá-las aqui, entendeu? Tentar resolver os problemas daqui, é o que eu sinto agora, porque eu gosto muito daqui. Acho que não é nem questão só de gostar, é onde eu nasci, onde eu fui criado. E eu acho que foi muito proveitoso as coisas que eu aprendi lá e elas podem facilmente ser aplicadas aqui. Muito bom, né? O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri